Então vamos lá, vamos começar a nossa classe de hoje? Vamos começar! Hoje a gente vai mostrar a nossa house! Olha a minha, tá de ponto de cabeça. That's it! Olha só as nossas formas que a gente fez ontem. Yes! We are going to show today. Antes do How are you... Oi, teacher! Oi, teacher! Oi! Oi, teacher! Hello, Lívia! Isa, você não estava na aula ontem, né? Hello, teacher! Hello, Lívia! Hello, Luca! Mas eu tenho uma novidade! Ok, what is the news? Meu gato voltou! Aê! A cat! Ele não estava com você? Ele ficou três dias na rua. Ai, tadinha do seu cat! Mas que bom que ele já está em casa! Ele está em casa, that's it! Olha só, galera! Então antes da gente fazer o How are you today, a gente vai mostrar a nossa house, tudo bem? Alright! Então, galera, aqui! Lembra das formas que a gente usou ontem? Olha só! Com as minhas formas, ó! Com o meu square... O quê? Oi! É... Eu... Eu... Eu esqueci o livro... Eu esqueci o livro de inglês lá na minha casa, aí... E eu esqueci o negócio da house também. Tá bom, Lívia! What can I do? No problem! Não... Ah... Olha só! Com o meu big square... Hello! Hello, Lucas! Hello! 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 Hello, hello! Olha só, então! Com o meu big square, eu consegui fazer a house. Com o meu big triangle também. Ó! Aí, com o meu big rectangle, eu fiz um prédio, um building. E aí, com o meu circle, eu fiz uma menina, uma girl. Alright? Com as stars, eu fiz as estrelas no céu. Com o semi-circle, ó! Eu fiz uma lua. I am. E esse daqui, ó! Eu tentei fazer uma árvore, mas ficou estranha. It's a little... It's a little strange, but I thought that it's a tree. Ok? Quer mostrar a sua, Cadu? Sua house e... Então, me mostra como que ficou a sua house e as suas formas. Ela ficou assim. Deixa eu ver a sua house. That's nice! O que você colocou aí? What is that? Eu usei a star big pra fazer o topo. Aham! O topo. Alright! Eu usei a star menor pra fazer o suporte. Alright! Eu usei o circle big pra fazer uma parte de um suporte que fica embaixo. Ok! Eu usei um triangle pra fazer o que segura a star. Tudo bem, Cadu. Cadu. Me mostra a sua house. Como que ficou. Os dois circles. Eu coloquei lá perto da lua. Perto da lua. Sabe por quê? Aham. Que eu fiz tipo um chapéu. Alright! Mostra pra gente como ficou o desenho. O prédio muito. isso é muito bom que casa diferente é um prédio um prédio monstro um prédio monstro isso é bom e o seu, Julia você quer falar mais, Luca? não? não Julia Araújo, como que ficou o seu sua casa isso é muito bom e olha que casa mais bonita e o que você usa? olha, ela fez o sun que mais você usou, Julia? o que você usa? um circle um circle um square eu também fiz um boy um boy um boy, that's good e duas casas e duas casas very nice e o seu, Julia Ferreira quer mostrar o seu? do you want? deixa eu ver olha a sua house, que beautiful that's nice that's a beautiful house very good mais alguém, Lucas? neto, você quer mostrar a sua house? do you want? no? ok Yasmin do you want to show your house? olha wow that's good that's nice gostei mas ficou faltando algumas formas cadê a star? a estrela tava na porta ah, tava na porta desculpa, eu não vi desculpa é que eu acho que ela tá muito pequenininha não deu pra você ver ah, então tá bom ok, that's good guys muito bem hoje a gente vai ver um book vamos abrir uma music e vamos fazer um book também deixa eu abrir oi qual foi as formas que vocês usaram pra fazer a casa? a gente usou um square peraí que eu já vou te mostrar um square deixa eu abrir o book de vocês que eu esqueci de deixar aberto já ok deixa eu abrir aqui wait a minute aqui é page olha só é ó a gente usou aqui ó vou mostrar no meu tá? um square ó um quadrado a square a triangle um triangle big um triangle small ó um square big um square small aí aqui um diamond big um diamond small uhum aí aqui um circle big um circle small e um rectangle big e um rectangle small só ah tá ok? e as stars uma star big e uma star small ok? alguém ia falar alguma coisa? Lucas é é é é é que pra mim tá tá travando então é a sua internet Lucas porque tá normal e um pequeno acho que é a sua internet você tá travando mesmo é um circle pequeno e um circle grande ok? vamos lá eu vou mostrar então uma song e hoje a gente vai ver um book vou colocar aqui book, book, book that's it vamos ver a music primeiro what's it? the music a teacher oi? ah não não? não quer music hoje? you don't? amanhã não e a teacher ah é deixa pro final a música não vou por agora i will put it now não é música de dançar é música só de ouvir ok? just to listen é antes é é não me não lendo eu Does your house have a roof? Does your house have walls? Does your house have windows? Does it have a door? Here's the roof and the walls. Here are the windows and here's the door. Is your house very big? Is your house very small? Is your house very short? Or is it very tall? This is big. This is small. This is short. And this is tall. Is your house made of concrete? Is your house made of bricks? Is your house made of wood? Or is it made of sticks? This is concrete. These are bricks. This is wood. And these are sticks. Does your house have a roof? Does your house have walls? Does your house have windows? Does it have a door? Olha aí! Mostrou várias coisas da house, né? Olha só. E eles usaram várias formas geométricas também, igual a gente, ó. Então aqui tem uma house, olha só. Tem um trapezio. This one is not, né? Tem um square. Olha aqui o square. Tem um rectangle. Tem um rectangle. Tem um circle aqui, ó. Uma árvore de circle. E uma árvore de triangles. E o telhado é o... Desde share. Olha só, ó. É um trapezio. E aqui parece que é um rectangle, né? Olha só. Ele usou várias formas também, ó. Ele usou várias formas também pra fazer a house dele, igual a gente. Alright? Ele usou vários quadrados na janela. Quadrados. That's it. A lot of quadrados. Ou um quadrado só, né? Ou dois quadrados sós. That's it. Yes. Two squares. Olha esse daqui, ó. Ele fez, ó. Um rectangle big. Um square big. Olha esse square. This is a big square, né? E aqui um triangle e outro trapezio. Ele usa várias formas. Olha como que é a árvore dele, ó. É um circle e um rectangle. E a árvore de... E as árvores. Olha só. Estranhas árvores. São várias... Vários circles. Olha. That's a lot of circles. Estranhas árvores. Tem uma house small, ó. Uma house short. E uma apartment. Olha esse apartment. Look at that. Tá parecido com o meu. Tem luz acesa e luz apagada. Yeah. Tem luz acesa e luz apagada. E a gente que tá dormindo, gente. Que tá sonhando. Gente que tá acordadona. That's it. Yes. Que tá agitada. That's it. Yes. Yes, yes, yes. Agora, falando de house, vocês conhecem uma história de uns porquinhos que gostaram de... Eu conheço. É os porquinhos. Mas essa história, Carlos, ela se chama os four little pigs. Não são three. São four little pigs. Livia, no. Please don't draw. Please, please, please. Sem desenhar aí na lousa. Please. A gente vai ver, então, agora a story dos quatro porquinhos. Vocês conhecem a story dos quatro porquinhos? Eu já sei, teacher, como é, tipo, é dos três porquinhos, mas esse é four. Four little pigs, exatamente. E aí, agora, porque eles teve mais irmãozinhos. That's it. Ele tem mais um irmãozinho. That's it. Ele tem mais um irmãozinho, os trigêmeos. That's it, ó. Tem um baby pig agora. Vamos ver o que vai acontecer nessa história. Let's see. Olha só, guys, ó. Ouça por antes... Não, na verdade, todo mundo é... Não tem gêmeos, né, aí? Não, 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 não. Vai dar um porquinho, né? Então, ó. Era uma vez. Ouça por antes. There were three little pigs. It was a time for them building. Então, os pigs iam construir as houses. Mas, nessa história, a gente tem um outro pig. Olha só, ó. A little pig. Mas vocês acham que um baby pig vai conseguir construir uma house igual os outros? Yes or no? Você acha que o irmão mais dele ia deixar ele pra trás? Oh, mas ele ficou chorando, ó. Yes. But a baby little pig, you can't build a house. Ele falou, ó. Os irmãos falaram pra ele assim. Oh, little pig, você não consegue construir uma house. Como que você vai com a gente? E aí, ó. Ele começou a chorar. They start crying. Crying, crying, crying. Ok, olha só. Awesome, put in time. There were four little pigs. Sorry? Ele ficou sad. Ele ficou sad. That's it. They say it's sad. Mas não precisava. O pai e a mãe ia estar construindo. Isso aí, yes. Eles iam construir, né? Olha só. Aí o baby little pig, ele ficou brincando. The first little pig, ó, o primeiro pig, ele fez uma house de straw, a house out of straw. O second little pig, building his house using sticks, ó. Esse daqui fez de sticks. E o third little pig, building his house out of bricks. Então, um fez de straw, o outro de sticks, e o outro de bricks. E o four little pig, o little pig, aqui, ele fez uma house de blocks. Look at that. Era a única house que ele conseguia fazer. Era uma house de blocks. E de brinquedo. De brinquedo, exactly. Mas aí, chegou, quem chegou na história? O big bad wolf. Look at the big bad wolf. Then alone, come a big bad wolf, has a bad mood. Então, ele tava muito nervoso. O globo mau, o big bad wolf, foi na primeira house. Qual era a primeira house, Luca? A de palha. A de palha. That's it. Olha só. Ele foi lá. He ruffled and puffled and blew the down, blew down the house is true. Fala, Luca. Pode falar. Sabe o quê? Só sobrou a house de tijolo. Porque tijolo não dá pra nem quebrar quase com o martelo. That's it. Exactly. Então, ele foi lá na primeira house. Tem que pegar a carreta pra quebrar. Olha só. Ele foi lá na primeira house e destruiu a house do little pig. Olha só. Aí, ele foi na segunda house. He ruffled and puffled and blew down the sticky house. Olha só, a sticky house também já era. Alright? E aí, ele foi pra terceira house. The dirty house. E aí, ele foi lá e todos os porquinhos já estavam lá dentro. The wolf ruffled and puffled and he ruffled and puffled and he can't blew the house down. Ele não conseguiu, olha só. Ele fez assim com toda a força, ó. Mas não conseguiu. That's all. O que vai acontecer? Eu acho. Aí, olha só. Ele bateu na house, ó. Little pig, little pig, let me in. Ficou gritando. Little pig, little pig, let me in. Mas olha o que o little pig falou. Not by the hair of our chim chim chim. Said the little pig. Ele falou. Aqui você não vai entrar. You can't come in my house. Olha só. Aí, o poor little pig olhou pro big bad wolf. The big bad wolf rulled. If you don't let me in. Se você não me deixar entrar. Aí, o baby pig falou assim. O que você vai fazer com a gente? Se a gente não te deixar entrar. What will you do? Aí, o big bad wolf falou. Olha só. I don't know. Eu não sei o que eu vou fazer com vocês. I am very sad. Eu tô muito triste. Aí, o little pig falou pra ele. Well, if you're not doing anything, could you play? Would you like to play with blocks? Você quer brincar comigo? O little pig perguntou pra ele. Você gosta de brincar? Do you want to play with me? Olha só o que que aconteceu. That afternoon, the grumpy wolf and the baby pig played with the block in the shadow of the apple tree. And, guess what? Eu acho que sabe o que vai acontecer? Eu acho, Tita. Que o lobo vai dar um assopro mágico e vai voltar às casas. Será que vai voltar? Acho que não, ó. Mas o lobo mau, ele ficou amigo do little pig, ó. Eles brincaram por muito tempo de blocks. E aí, eles ficaram amigos, ó. So, everyone live happily ever after. Thanks to one small pig with the big heart. That's it, ó. The story was over. Gostaram da story do 4L? Oh, Tita. Oi. Tell me. Fala, Lucas. Tá acabando o nosso tempo? Ainda não. Tem ainda um tempinho. Tá acabando. A gente vai fazer... Ô, Tita. Oi. Não esquece do How are you today. Verdade, a gente não fez How are you today hoje. Eu esqueci. É que o Tita tá meio travando. Eu achei que a aula já tinha começado já faz mal tempão. Nossa, eu esqueci do How are you today. Eu tinha que entrar na hora. That's it. Que começou a aula, mas... A gente faz no final. A gente faz no final da aula. Tudo bem? O How are you today. Vamos pegar o book e agora... Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. E se não der tempo? Vai dar. Se não der tempo, a gente faz outro dia. Não tem problema. Outro dia a gente faz dois dias. É sábado. Então, outro dia. A gente faz How are you today todos os dias. Um diazinho não faz mal. Né? Ok? Vamos lá na page 145. 145. O Tita. Já tô, Nela. O Tita. Oi. Lucas, tá muito ruim isso aí. O que é isso? Parece uma house de sapato. Parece uma house de sapato. Oh, my God. Parece uma house de sapato, mas já é uma... A gente vai fazer uma house de sapato. That's it. Vamos lá? Olha só. Primeiro a gente vai ter que, guys, completar as houses que estão faltando aqui. Olha só. Primeira coisa é que a gente tem que pintar da mesma cor. Então, qual que é a continuação do number one? Qual é a continuação do number one, guys? É aqui. Assino, Tita. Deixa eu ver. Tá vendo a minha setinha? Essa daqui, ó. Essa daqui? Não, essa não é. Essa aqui, ó. Do sapatão. É essa, ó. A continuação do number one é essa daqui. Daqui. Oh! E é essa? Você não sabia? Então, a gente vai ter que pintar ela. Prestem atenção. Porque ela tem que ficar exatamente igual. Tudo bem? Porque, mas ela não tem essas janelas, nem a porta e tudo mais. É a continuação da house, Ian. Tá, that's it. Mas essa aqui de baixo, você vai deixar a gente... Não, agora a gente não vai fazer nada. Oh, pessoal, o que está acontecendo? Por que tem barulho? Peraí. É o Lucas falando. Não. Oh, pessoal, deixa... Olivia, deixa o seu microfone desligado, please. Tá muito barulho aí na sua house, Olivia. Tite. Oi. Outra vez, no final da aula, a gente pode fazer o Rio de Janeiro e a lousa. Tá bom. Pode ser. Vamos pintar, então? Olha só. Então, a gente tem que pintar, guys, exatamente igual tá aqui em cima, ó. Então, a nossa house vai ser green. Como eu não consigo pintar direitinho, faz de conta, tá bom? Que aqui é tudo green. Ok? A nossa window... É tudo green, teacher? Tudo green, yes. A nossa window, guys, a gente vai pintar ela... Oi. Precisa, a porta também vai ser green? Não, a door não. Door not. Just the house, ok? A janela. A janela não. 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 A janela vai ser yellow. Vai ser yellow. O amarelo e o azul. Yes. Então, olha só. A house inteira vai ser green. A janela não. As windows. The windows. Will be blue. And the door will be green. Ok? 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 Vamos para a number two agora. Qual é a continuação da house number two? It's this one here. Look at that. Aqui é de baixo. Isso aí, Carlos. That's it. Então, a gente tem que pintar exatamente igual, hein, Carlos? Então, a gente vai começar com a parte de cima, ó. Então, aqui vai ser yellow. Tem que ser todas as cores iguais. Yellow. E aqui dentro, ó. Vai ser blue. Yellow com blue. Aí, a parte de baixo também vai ser yellow. Então, aqui, ó. Tem que ser exatamente da mesma cor, ok, guys? A cor também tem que eu. Isso. A dor vai ser yellow com blue, né? Elas têm que se completar. Então, a gente tem que pintar da mesma cor. Ô, teacher. Oi. Parece uma casa do céu. Parece, né? Uma casa diferente, ó. Aqui vai ser blue na janela. É. É. Essa corinha é, sabe o que foi? What? Vermelho. É, um pontinho aqui, né? É red. Isso aí. E aqui, a house vai ser red também. No meu fica meio estranho, ó. Mas ficou mais ou menos assim. Ok? We need to complete using the same colors, ok? As mesmas cores, guys. You need to use it until blue, yellow, e red. Blue, yellow, red. Pro, até a porta vai ser vermelho? Não, adoro. Ela é yellow, yeah. Ô, teacher. Oi. Eu tava pensando que tudo que você ensina pra gente, você ensinou pro segundo ano? Yes, of course. Everything. Yes, yes, yes. I achava que o deles era outra coisa, era bem mais difícil. É. O book, the book was different. Era different, o book. But you have the same thing, ok? Tipo, você não fala, porque aqui ainda você fala um pouco em português. Yes. E lá você não fala nada em português. Yes, in the classroom, né? Na sala, o teacher não falava nada de português. That's it. But here is different. Mas aqui é diferente, né, Luca? Pra gente, porque a gente ainda não sabe, porque a gente ainda tá no primeiro ano, mas como tiver no segundo, terceiro, vai ser bem mais difícil. Yes, in the classroom, é diferente. Oi. Vamos pro último? Vamos pro último? Vamos pro último? Fala, Júlio. Fala que é hora de saber tudo em inglês, porque eu falo com a minha tia em inglês. Isso é muito bom. Fala que só fala em inglês, mas fala em português. Eu não falo em português também. Eu não falo em inglês. Acabou de falar, o Lucas acabou de dizer que sim. No. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Next one, ó. Number three. What colors we are going to use? We are going to use a red to color the roof. So, a gente faz a red on the top. We are going to use a red, ó, in this part here. We are going to use a yellow in this part here. Oh, yellow. Oh, teacher, quando o segundo tava no primeiro era o mesmo livro? No. No. What's different? We are going to use a blue. Tietchan, eu tô pintando igual você. Yes, ó, blue here. And we are going to use a brown. A gente faz a brownness também, ó, aqui em cima na Timinei. Ok, ok? No, no, no. No, no, no. Alright. A casa inteira. Aqui é red, ó, pintei errado. Aqui, ó. Red. Nunca tira uma cor na mão. Deixa no lado a cor. Yeah, it's better, né? Que eu pintei de red e depois esqueci. Yes. Que era red. Vamos lá? Next one. Tietchan. Oi. Esse sapatão aí que não cabe em mim. A gente vai fazer dele uma house. Vamos colocar portas e janelas. Door and windows. A gente vai poder fazer como a gente quer as janelas? As janelas? Yes, yes, yes. Look at that, ó. A gente vai ter que colocar nessa house de sapato Six windows. Vamos ter que colocar six janelas. Six windows. Então, vamos começar a fazer. Seis janelas? Seis, ó. One, two, three, four, five, six. Então, é seis. Yes. Eu vou fazer windows assim, ó. One. Two. Vou fazer de preto. Three. Four. Vou fazer bem no sapatão aqui. Five. Six. Six windows. Eu fiz uma janelona gigante nesse sapatão. Uhum. With big shoes. Six, ó. So, we need to do six windows. Uhum. 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 E a gente vai ter que colocar, guys, two doors. Duas portas. Two doors. Ok? Vai. Então, vocês podem colocar door onde vocês quiserem. Alright? Certo. Two doors. Fazer uma door different. Certo. Certo. No final da aula, eu posso mostrar uma mágica? Certo. Certo, Ju. Certo. Certo. E aí, a gente pode pintar a nossa house, tudo bem? Vou pintar a minha. Certo. Eu vou pintar ela de... Vou pintar ela de orange. Certo. Pode pintar depois? Certo. Certo. Eu vou pintar depois. Certo. A gente pode colocar mais coisas? Não. Só as janelas e a porta. Just. Deixa eu tirar. Agora pode decorar. Pode decorar, yes. A minha vai tá tipo uma... Oh, teacher. É pra a gente pintar igual ou pode pintar assim? Não. 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 Você pode escolher sua cor. Não. Pode escolher sua cor. Podemos escolher a... Bones? Yes, of course. Eu vou fazer decoração de Natal na minha. Ai, que legal. That's nice. Tipo um aço. Blue. Yeah. This is good. Eu vou pintar minhas janelas de... Blue. 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 Eu fiz uma cama e uma escada. Uma cama e uma escada? Meu Deus. Ah, de decoração. Ok. Good. No problem. Aí, aqui, ó... A minha vai ser toda uma roupa branca e um pouco... A teacher disse que esse pintado tá sem problema. Certo, sweetie. Certo. 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 E tá depois, ué. Teacher, não viu na casa tem três portas? Não, essa daí só pode ter duas, hein? Remember... Não, não é essa aqui, não. É porque aqui na casa da minha avó, tem três portas. Três portas? Oh my God. Quanto pras portas? Uma ali na frente, uma para o quarto e uma para o banheiro. Uau! Tão três portas. Igual na casa da minha bisna. A casa da minha bisna tem na frente, na do fundo. Então quem tá junto com a minha casa? E aí quem tá junto. São os meus pais? Também. Tem três portas. Eu tô terminando, você tá terminando, todo mundo. A minha gente pode terminar de pintar hoje e amanhã a gente mostra? Sim, pode ser. E uma roupa minusta, imagina que tá assim. Vamos falar como você está hoje, bem rapidinho então, sem desenhar. Eu tô excited já pra falar. Excited, muito bom. Sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Porque eu... Ih, esqueceu. Sabe por quê? Por quê? Sabe aquele chiclete? Porque o Moisés me deu que eu não posso comer muito doce. Aham. Sabe aquele chiclete da LiveT? Aham, I know. Meu pai hoje comprou e aí, como eu fui na casa da minha avó, o meu pai pediu pro meu tio comprar pra mim. That's good. That's good. And you can... Você vai falar, o senhor tem que vir e tá, professor. Yes. Eu vou fazer um babador de bebê. Babador de bebê. That's nice. Bebê? É uma mágica aí? É uma mágica aí? Eu vou fazer uma mágica aí?